Eita, que unhas lindas. Ai, mas são enormes. Mas tá todo mundo usando. Olha aqui, menina, Luísa Sonza, Rihanna. Ai, eu acho que eu vou querer. Eu vou já atrás de uma manicure para fazer na minha mão. Boa tarde. Boa tarde. Eu marquei. Sim, assim, ó. WhatsApp, tá? É assim, ó. Eu tava dando uma olhada nas unhas que eu vi no Instagram da Rihanna, da Luísa Sonza, assim, ó, enormes. Nossa, as estiletes. Pronto. Essa unha mesmo. Pode fazer bem grande, viu? Tá ok. Mas a senhora, acho que a senhora vai conseguir fazer alguma coisa? Faço. Faço sim. Tudo bem. Pode deixar enorme. A senhora tem certeza que vai querer desse tamanho? Meu amor, se der pra deixar maior, é melhor ainda. Mas a senhora não vai conseguir fazer, não? Pô, minha filha, eu me garanto. Você vai ver. Não, senhora. Terminamos. Ai, eu amei. Amei minha unha. Vou pegar aqui o cartão e apagar, tá bom? Peraí, viu? Só um minutinho. Peraí, viu? Peraí, viu? Só um minutinho. Peraí, viu? Pronto. Pronto. Obrigada. Nada. Eu tô muito feliz com a minha unha, tá bom? Tchau, até a próxima. Até. A senhora cai, Ju? Não, pode deixar. Eu tô me acostumando. Eu o quê? Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu pai. Cacete. 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 Tchau. Ai! Ai, meu Deus, eu cortei meu boga. Ai, eu cortei meu boga. Menina, essa unha do cão que eu cortei meu boga. Ai, meu Deus, eu cortei meu boga. Diabo dessa unha que não dá nem pra dar descarga. Cortei, foi meu boga. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, essa unha foi tão cara, meu Deus. Essa unha foi tão cara pra não tá passando por um sofrimento desse. Ai, meu Deus, essa unha foi tão cara, meu Deus. Como é que tu faz uma unha desse tamanho, minha mulher, que eu não consigo fazer nada? Mulher, tu que escolhe o tamanho. Não, eu não quero mais, não. Eu não quero mais ser pogueira vintage, não. Mas tu sabe que tem uma taxa, né? O quê? Além do meu cu tá cortado, eu ainda vou ter que pagar uma taxa. Mas quem escolheu o tamanho foi você, não foi eu, meu amor. Oi, minha filha, corte, corte. Não tem problema não, tá bem? Nunca vai reventar essas vissais. Nunca mais. Qual o tamanho? Tá bom desse tamanho? Bem miudinha, bem miudinha. Tchau. Tchau.